Bom, meus amigos, nós vamos dar nós dois, uns aos outros, da mesma forma, e vamos trabalhar ao lado de vocês, de mãos dadas por vocês, a partir de 2017, o Tomé Sr. Ereb Braga, minha amiga, que fez um trabalho excepcional e acompanhei de perto em Vajota, com o seu defeito, ela apresenta agora a sua sucessora, a série, que vai dar continuidade ao trabalho da Rosa, um trabalho bom como o da Rosa, não pode ser interesse, que vai dar continuidade com a série.